E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e este é o Retrogramas BR 3.0. Hoje não é gameplay, pessoal. Hoje eu vou passar pra vocês como é que vai funcionar a estrutura do canal aqui, nossa agenda, nosso cronograma de vídeos, enfim, como que vai funcionar o canal daqui pra frente. Lembrando, eu vou sempre naquela de se tudo der certo. Se tudo der certo, esse vai ser o cronograma. Se der errado, bom, eu aviso vocês. Ah, hoje não vai rolar. Segunda e terça, pessoal. Segunda e terça, 99% de chance de não ter lives. Então, eu vou tentar sempre deixar o vídeo desengravado, seja Mega Man, Horizon Chase, um gamezinho de Play 2, ou um outro jogo paralelo de PC, como Creative Instruction, entre outros. Por quê? Não sei. Segunda-feira, a mãe do Arthur tem aula, pelo menos até o meio do semestre, então fica tempo curto pra gente poder gravar. E na terça tem o nosso futebolzinho lá, eu, o professor, o Arthur, enfim, tempo curto pra fazer live também. Na quarta, bom, na quarta já é outra história, na quarta a gente garante live de Pokémon. Lembrando, se tudo der certo. Pokémon da vez é Pokémon Platinum do Nintendo DS. O jogo é longo, é arrastado, a primeira live a gente nem chegou no primeiro de nós ainda, então tende a render bastante. Depois, pessoal, a gente vai no Pokémon Black White, também do Nintendo DS, também um jogo bem comprido. Depois, bom, depois a gente vê, faz Hack Room, faz Game Boy, Game Boy Color, enfim, vamos fazer outros jogos diferentes que a gente ainda não trouxe no canal. Quinta-feira, quinta-feira é aquela noite esperada pelos alunos da escola, o Arthur também curte bastante, que é a noite do Free Fire. Quinta-feira o Free Fire no canal. Se você tem nick do Free Fire, joga Free Fire, curte, curte o canal, manda o nick aqui nos comentários, adiciona a gente, a gente troca uma ideia. E quinta-noite, a partir das 19h, 19h30, live de Free Fire aqui no canal, pessoal. Sexta-feira, sexta-feira, live retro. O que é live retro? Bom, é jogo velho, jogo velho, então live de game retro. Master System, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Playstation 1, talvez Playstation 2, Nintendo 64, Dream Quest, CPS 1, CPS 2, CPS 3, Neo Geo, Mami, jogo velho de PC, enfim, sendo antigo, sendo bacana, sendo divertido, tá aqui no canal. E sábado, aquele que é o meu Resident favorito, até porque eu não joguei os novos, são jogueiros velho, Resident Evil 4, pessoal, as aventuras do Leon, aí, da e companhia. Bom, quando a gente zerar Resident Evil 4, a gente pensa em alguma outra aventura. Ou, continuamos na série Resident, temos Resident 1, 2, 3, temos os 5, os 6, que são possíveis de instalar agora, temos os remakes, que eu acho que o PC ainda não aguenta, mas dá pra fazer uma jogatina bacana, algum mod interessante. Então, assim, essa é a nossa programação de segunda a sábado. Ah, e domingo não vai ter vídeo? Não. Domingo, é quase certeza que não tem. Se tiver, vai ser alguma bobicezinha, alguma zoeirinha, só pra valergar o domingo de vocês. Espero que vocês acompanhem a gente, deem aquela força. Eu procuro sempre dar uma força, uma garibada no canal dos parceiros. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, pessoal. Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo, muito importante, te dar aquela força. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho